Obrigado, Marcel. Já volto com você, trazendo mais informações. Gente, olha, o fim de semana foi agitado em todo o estado, mas a gente fala agora de uma situação ocorrida no bairro Atuba. Por lá, um idoso de 73 anos, isso em Curitiba, idoso, 73 anos, foi levado em estado grave para o hospital. Ele foi atropelado por uma moto. Veja aí, essa é a rua Abel Escuiciato, uma das principais vias de Colombo, né? Ela chega ali, liga Colombo já à cruz do Atuba, em Curitiba, ali pertinho da linha verde. De acordo com testemunhas, a motociclista, com dois ocupantes, fazia zigue-zague em alta velocidade. Olha a falta de responsabilidade, gente. O povo brinca também, né, com a sorte. Não dá para entender, né? Em alta velocidade, numa moto, com mais dois ocupantes, em zigue-zague, atingiu a vítima numa rotatória, no sentido Estrada da Ribeira. O condutor da moto não se feriu. Já o garupa quebrou o braço. O idoso e o garupa da moto foram levados ao hospital Cajuru. No local, o pessoal até falou, mas rapidamente, na tela da Band, para você. A situação dela mais leve, né, daí o socorrista avaliou, né, já foi solicitada outra ambulância, que está a caminho, né, para transportar essa outra vítima, que era o garupa da moto. Pessoa com mais idade, né, 60, 65 anos, a partir daí, já começa a preocupar mais com os riscos de complicações, né, decorrentes dos traumatismos. Só recapitulando o estado dessa vítima e as lesões dela, doutor. Então, ela, no momento, está estável, né, inspira bastante cuidados, não só pelo trauma em si, mas pela própria idade, né. Então, tem uma pancada forte na cabeça, tem uma condição de crânio e uma fratura de perna. Sempre acontece esse tipo de coisa. E os caras, às vezes, não passam na faixa que tem que passar ali, no predestre ali, daí é desse jeito aí que acontece. E tem cara que passa correndo aí, e quando vê, acontece esse tipo de coisa aí. Mas ali, logo tem a passarelinha que passa ali, a gente está a pé ali, né. Só que os caras não passam. Ele quer arriscar. Arrisca, né. Não estou dizendo que é o caso do senhor aí, né, mas... Sempre acontece alguma coisa assim. E hoje, um caso aqui de uma motocicleta em alta velocidade e uma vítima grave, né, um senhor já de idade? A moto aqui, sempre os caras passam aí empinando, fazendo uma barbaridade. Tem algum que empina aqui. Daí é mais perigoso, né. Falta consciência dos cultores de moto aqui? Também. É bom sempre a polícia dar a justificada nesse negócio aí, né. Aqui os caras passam erguendo moto aqui, sempre. O pessoal fica assustado, né, e sempre com aquela insegurança. Quem será a próxima vítima, já que isso acontece com frequência. Mas não é mais perigoso. Então, eu vou falar, olha... Se você fosse... Se você fosse... Obrigado.